Quero agradecer a Ti, Senhor. Irmãs Evelyn e Lígia cantam alegremente neste dia, no início deste dia, este maravilhoso hino, quero agradecer a Ti, Senhor. Antes, porém, do hino, a irmã Evelyn vai cumprimentar a todos os nossos amados irmãos. Que Deus possa continuar te abençoando, Pastor Mauro, e também a todos os irmãos pelo Brasil e pelo mundo. Eu me chamo Evelyn e neste momento eu cantarei o hino Gratidão juntamente com a irmã Lígia. E apesar de estarmos passando por este momento longe dos irmãos que amamos e não podendo ir à igreja, é gratificante sabermos que estamos cheios do alimento espiritual e cheios de Deus para enfrentar esses últimos momentos dessa grande batalha. Eu gostaria de dedicar esse hino a toda a mocidade de Anápolis e também a todos os irmãos que verem e ouvirem este programa. Que através desse hino Deus possa trazer mais encorajamento aos nossos corações. Um grande abraço! Quero agradecer a Ti, Senhor Porque em Ti eu posso ser muito mais que vencedor Os ardis do mal eu enfrentei No Senhor eu confiei E de todos me livrou Hei de caminhar um pouco mais Numa glória celestial Pois contigo quero estar Sei que outros embates eu terei Mas em Ti, Senhor Mas em Ti triunfarei Pois Tu me ajudarás Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei E confiarei Em Seu amor Caminhando Sempre vou Até o dia final E confiarei Em Seu amor Mesmo se o sol se pôr e a escuridão chegar Muito em breve novamente vou Contemplar o esplendor da presença divinal Isso me fará compreender Que as lutas do viver não se podem comparar Com a glória que vou receber E pra sempre vou viver nas moradas eternas Muito obrigado meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em seu amor Caminhando sempre vou Até o dia final Muito obrigado meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em seu amor Caminhando sempre vou Até o dia final Até o dia final Até o dia final Muito bem irmãs Evelyn e Ligia Se tinha alguém com coração pesado, triste Alguém muito preocupado Já não está mais Já foi abençoado Com este hino Que é uma verdadeira terapia Um hino como esse suaviza a alma Suaviza o coração Suaviza a mente Nesses dias em que A nossa mente fica muito carregada Muita ansiedade Mas esse hino Já nos abençoou O hino diz Muito obrigado meu Senhor Você quer falar isso comigo? Os irmãos querem falar isso comigo De coração mesmo Muito obrigado meu Senhor Senhor aceite a nossa gratidão Pelo que o Senhor tem feito por nós O profeta desta era O irmão Brana diz Que nós deveríamos Ser as pessoas Mais agradecidas do mundo Na mensagem A visão de Patmos Ele usa o termo exuberante Deveríamos ser pessoas exuberantes Pessoas felizes Ele diz nesta mensagem Que o mundo tem suas emoções O mundo se alegra O mundo não age como fogo pintado Mas o mundo entra realmente no espírito De tudo aquilo que faz Os filhos das trevas São mais prudentes nas suas gerações Do que os filhos da luz No estádio de futebol Eles gritam Eles ovacionam Eles festejam Eles jogam junto Eles não estão ali apenas para assistir Estão ali para torcer Estão ali para torcer E eles jogam juntos O profeta diz que nós também Embora o nosso espírito Seja puro e sério Não obstante Cheio do gozo do Senhor E o profeta ainda diz Se ele apenas tivesse Nos salvado E não ouvisse mais Nenhuma oração nossa Não nos desse mais nada Nós deveríamos ser As pessoas mais Agradecidas do mundo Mas além da nossa salvação E mais do que isto Além da nossa salvação comum Nós temos a eleição Nós não somos apenas salvos comuns Somos eleitos Somos predestinados Desde antes da fundação do mundo O apóstolo São Paulo O apóstolo São Paulo fala disto Na carta aos Efésios No capítulo 3 e 4 Bendito o Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos E irrepreensíveis Diante dele Em caridade Esta é a maior benção Às vezes as pessoas usam muito dizer Deus tem um plano na sua vida Claro, agora não existe um plano maior Do que esse plano O plano da salvação O plano da eleição E da predestinação Portanto, isso nos alegra Sabermos que somos eleitos E predestinados A nossa eleição A nossa predestinação É um assunto consumado É assunto indiscutível A nossa eleição A nossa predestinação Não está baseada em nenhum homem Em nenhum sistema Mas a nossa eleição E predestinação É obra de Deus Como o apóstolo Paulo diz A nossa eleição Vem de Deus Não fomos nós Quem nos elegemos Não fomos nós Quem escolhemos a Jesus Mas ele nos escolheu Ele nos predestinou Ele nos predestinou Ele nos elegeu Nos chamou Nos justificou E nos glorificou E nos glorificou Numa palavra de oração Repita comigo esta frase Muito obrigado Meu Senhor Se eu tenho Se eu posso descansar Na minha eleição Na minha predestinação Todas as demais coisas Me serão acrescentadas Se nós operamos Com temor e tremor A nossa eleição A nossa salvação Podemos estar descansados Que as demais coisas Nos serão acrescentadas Abençoa esta família Oh Pai A família da fé Todos os irmãos Que estão sintonizados agora Neste culto doméstico Sejam abençoados Com a bênção da gratidão Com a bênção da alegria Com a bênção do gozo Pelo perdão dos nossos pecados Pelo gozo da cura Das nossas enfermidades No nome de Jesus Cristo Amém